Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal a gente vai conferir aí alguns jogos do PS1 que estão bem à frente do seu tempo, vamos conferir então quais são eles? Vamos lá, lembrando que este vídeo pessoal está originalmente em outro canal, vou deixar aí o link na descrição para vocês darem uma conferida lá, tá? Com qualidade melhor, mais FPS e por aí vai, vamos lá então Primeiro então o Symphony of the Dark, Castlevania, empresa aí, Konami, está um dos jogos mais lembrados aí do Playstation conquistou aí muitos, muitos fãs, então está aí, Castlevania Symphony of the Night Esse daí é o Rayman, eu particularmente gosto do Rayman, não joguei esse do Playstation, mas joguei aí outros que foram lançados posteriormente, tá? E esse um também é um jogo aí com gráficos lindos, né? Pra época só quem jogou o Playstation na época sabe que esses gráficos aí são, estão bem à frente do seu tempo Adventure of Little Half, um jogo aí que eu não conhecia, fiquei conhecendo através deste vídeo e acabei zerando o jogo aí bem curtinho e bem gostoso de zerar ele, recomendo aí pra quem não jogou, emular esse jogo aí no seu computador ou até mesmo aí no seu celular que agora os celulares são capazes de emular aí jogos de Play 1 em The Hunt como vocês podem ver aí um jogo aí bem inspirado em Metal Slug, como vocês podem ver aí, aquele jogo de guerra aí com bombas é... pra todo lado, armas e por aí vai, bem parecido com Metal Slug, diria que até foi inspirado no jogo, hein? é... School Monkeys, lançamento em 1998, The Neverhood, empresa aí por trás do jogo tá? Como vocês podem ver aí, é... os gráficos aí bem diferente, né? Bem à frente da sua época aí só quem jogou Super Nintendo, é... Super Nintendo não, é... Playstation 1 na época pra... é... perceber isso aí Legend of Mana, lançamento em 1999, Square Soft tem aquele RPGzão aí, quem é... curtia PS1 na época sabe aí que RPG é o forte aí da Square Soft e esse 1 não deixa nada a desejar, hein? Olha só que coisa linda os gráficos aí desse jogo aí, ó Gundam Battle Assault lançamento pela Bandai pra quem curte esse estilo aí, jogos de robô, de luta, né? recomendo, eu particularmente, eu não curto, mas pra quem gosta aí, ó é... recomendadíssimo aí pela qualidade gráfica a gente vê aí que o jogo é... é bom tá? Só resta ver aí as outras características dos jogos então mais um aí, mais um lançamento da Konami, né? de 1997 esse daí é jogo de... tiro eu vou ver do aviões aí um jogo também bem comum aí, pra época... é... nas plataformas da época Oddworld 1997 esse daí também, olha só, é um jogo bem diferente, né? gráficos bem originais, olha só esse daí eu diria que está bem à frente do seu tempo aí, ó Alundra 1997 de Matrix Software esse jogo também eu quero jogar ele, não joguei ainda quero pegar aí pra jogar uma hora bem parecido com... Zelda, né? Pra quem gosta de Zelda aí, ó uma boa pedida aí pra emular no PC The Adventures of Lomax lançamento em 1996 olha só 1996 e com gráficos desse jeito aí, ó tá? apesar que em 1996 o Playstation é uma plataforma que favorecia muito pra sair jogos assim, né? Jax de Crystal Dynamics 1995 eu conheci esse Jax aí 2D neste vídeo geralmente os Jax que eu conheci eram em 3D mas tem aí o Jax 2D aí para o Playstation também aí para quem quiser para quem é fã e da da franquia esse daí é o Dodon Pache lançamento em 1997 mais um jogo aí de aviões onde você atira aí pra tudo que é lado Rapid Reload tá? Um jogo aí de tiro também 2D aquele estilão que a gente já conhece Plataforma podemos colocar também, né? Plataformas 2D de tiro Heart of Darkness esse daí também ela é bem diferentão pouca gente conhece aí esses jogos, né? alguns são mais conhecidos outros são mais obscuros mas enfim boa pedida aí pra emular aí no seu PC Strider 2 esse aqui também conheci neste vídeo e tratei aí de baixar ele só que eu baixei a versão para Arcade tem uma versão para Arcade também provavelmente é o port esse é o port do Arcade, né? provavelmente mais um jogo aí que vale a pena aí tentar Tenshiwokurao 2 da Capcom a Capcom sempre nessa época sempre investindo em beat'em ups que nessa época aí dos anos 90 primeira metade dos anos 90 estava muito em alta aí depois que surgiu aí o Playstation e as outras plataformas começaram a surgir gêneros novos 1998 Silhouette Mirage também novo pra mim primeira vez aí que eu vejo esse jogo não conhecia se você conhecia escreva aí nos comentários acho que a maioria aqui são desconhecidos né? Valkyrie Profile olha só pra quem é mais jovem olhar assim um jogo até que não é grande coisa mas na época alguém que visse uma coisa desse aqui ficaria assim de boca aberta em Strikers 1945 lançamento 2001 pela Psykio mais um jogo aí de aviões bem parecido aí com os outros né? colamento vertical Disney Hercules Eurocon Entertainment 1997 isso daí é bem conhecido aí da galera Ambientes detalhados aí e é um jogo aí muito bom de se jogar Panzer Bandit Eline Cafe empresa por trás aí lançamento 1997 1997 Street Fighter Alpha 3 1999 Capcom port aí dos arcades esse eu conheço sem dúvida um jogo aí pra você emular no Playstation tá no Playstation na verdade ele tem mais coisas né tem mais opções aí pra você jogar World Tour tem mais personagens Harmful Park Sky Flink Systems 1997 1997 esse aí também como vocês podem ver aí no gráfico aí ó muito rico de detalhes divertido também pra quem curte aí um Running Gun Mega Man 8 1996 lançamento aí pela Capcom Então tá aí pessoal Lembrando que eu vou deixar o link do vídeo original aí na descrição tá clique e dê uma olhada lá que tem uns gráficos melhores FPS mais alto e se você gostou desse vídeo deixe seu gostei se inscreva no canal para ver mais vídeos como este tá a gente vai ficando por aqui então até o próximo vídeo e beijo do nego Tchau 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 Tchau